Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 20 de dezembro de 1963, julgamento de Auschwitz. Auschwitz é o nome alemão da cidade polonesa de Oswiecim. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas estabeleceram em seus arredores dois grandes campos principais de concentração e um de extermínio. Auschwitz I, em maio de 1940, o campo de extermínio Auschwitz II, também denominado Auschwitz-Birkenau no começo de 1942, e Auschwitz III, também chamado Auschwitz-Monovice, em outubro de 1942. Neles foram praticados trabalhos forçados, experimentações médicas e extermínio em massa dos prisioneiros. Os campos estavam localizados a 59 quilômetros a oeste de Cracóvia, perto da fronteira germano-polonesa de antes da guerra, em uma área anexada pela Alemanha nazista em 1939, após a invasão da Polônia. Em 1963, Karl Ocker, primeiro-tenente da SS e adjunto de Richard Baer, comandante dos campos, enfrentou acusações penais no julgamento de Auschwitz, em Frankfurt, que processou os máximos responsáveis pelo holocausto nesses campos de concentração Reus, Kramer, Mengele e o chefe dos crematórios Moll. O depoimento de Ocker se concentrou fundamentalmente em sua participação no processo de seleção que determinava quais dos novos prisioneiros iam viver e quais iam morrer. Ocker testemunhou que nunca havia trabalhado na plataforma de eliminação, nem havia assistido a uma seleção, nunca tinha visto a execução de um prisioneiro, e só soube da existência das câmaras de gás depois da sua chegada a Auschwitz. Ainda que algumas testemunhas tenham declarado que Ocker tinha trabalhado na plataforma, ninguém pôde provar que ele havia estado ali. Ele não aparece em nenhum dos álbuns fotográficos que foram encontrados, mas no seu álbum pessoal figura em contato direto com os principais dirigentes de Birkenau. Ocker aparece com eles em quase todas as páginas, por isso suas declarações sobre o seu desconhecimento do holocausto não são críveis. Ainda que o tribunal em Frankfurt tenha concluído que Ocker era corresponsável pelo transporte de judeus a Auschwitz-Birkenau, na época em que as câmaras de gás estavam operando no seu máximo rendimento, e que tinha conhecimento específico da chegada de transportes por meio de telegramas que os anunciavam, os promotores não puderam provar que ele participasse pessoalmente dos assassinatos. O tribunal o declarou culpado de ajudar no assassinato de mil pessoas em quatro ocasiões distintas, e ele foi condenado a sete anos de prisão. Milhares de depoimentos de sobreviventes descrevem as experiências desumanas que os prisioneiros tiveram de sofrer, mas poucos refletem a vida cotidiana dos membros da SS como fez o álbum fotográfico pessoal de Ocker, quando veio à tona. Outra coleção importante de fotografias do campo foi realizada em 1942, quando Himmler fez sua visita de inspeção, mas as fotografias de Ocker são especialmente ilustrativas para compreender como foi desenvolvido o holocausto. Os oficiais de Auschwitz, tal e qual aparecem nas imagens, no geral parecem felizes e tranquilos. As fotografias tomadas durante o Natal de 1944 mostram que, até o fim, os membros da SS tiveram tempo e vontade de se divertir. Os homens nas fotografias de Ocker não parecem sádicos, mas bons soldados, descansando de seu trabalho árduo. Como homens como Caloquer conciliavam ambas as facetas de sua vida continua sendo uma incógnita inquietante e incontestável do holocausto. É por isso que o álbum dele é tão perturbador. Se gostou do vídeo dá uma força se inscrevendo no canal, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo!